Por favor, sente-se. Obrigado. Tá tudo bem com você? Por que você tá tão bravo assim? Não, eu sou assim. Ah, você é assim? Eu sou assim. Pra lidar com infelizes, eu tenho que ser bravo. Você acredita que uma das nossas funcionárias que trabalham lá em casa, outro dia chegou do médico e eu vi ela afastando o feijão, colocando o arroz pra cá e colocando um comprimido no meio. Eu digo, o que você está fazendo, infelizes? O médico mandou eu tomar entre as refeições. Quer dizer, se você não joga duro, as pessoas são ignorantes. Sabe o que eu tô olhando pra ele? Não sei se vocês concordam, mas ele tá bem mais bonito que o Tom Cavalcante, você não acha? Muito obrigado. Muito obrigado. Esse olho azul aí. Eu, antes de começar a entrevista, depois queria bater uma foto com esse seu relógio, quando terminamos aqui. E cadê o seu relógio? Você não sabe imitar nem relógio? O meu foi roubado. O meu foi roubado. Ué, mas você não anda de carro blindado? O barco que eu moro só tem ladrão. Você não anda de carro blindado? Que carro blindado? O carro blindado que eu tinha era um chevette e nem ventana tinha. Era um calor infeliz. E levaram o seu relógio embora? Levaram o meu relógio. O que relógio era esse? O meu relógio era um Roscoffi. Roscoffi? Nunca ouvi falar disso. Roscoffi é um relógio fabricado no interior de Sobral. O meu carro está tão derrubado que eu fui comprar um porco agora para o Natal. Coloquei, comprei o porco, coloquei no porta-malas, passei pelo trilho e ficou os pés do porco lá, porque... Devido aos buracos que ficam no porta-malas do carro. Mas me diga uma coisa. Espectacular. Você se sente, né? Você, por dar audiência nos programas de TV, por ser o empresário número um do país, como é que é isso? Se eu desse tanta audiência, eu recordo que teria renovado meu contrato. Mas você vai voltar agora? Você vai voltar agora para a televisão? Eu vou voltar com o Aprendiz, mas na Band agora, depois de quase cinco anos fora do ar, a pedido de tantos órfãos do Aprendiz lá fora, pessoas que querem muito o programa, que se inspiraram no programa, né? Foi um programa que ajudou muita gente, que foi exemplo para muita gente. Estava na hora de voltar. E vai voltar bem diferente essa vez. Vai ser uma coisa muito interessante, é. Você começou o seu primeiro programa em que ano? Em 2004, a Record me convidou para fazer o Aprendiz. Eu nem imaginava ir para a televisão. Aí eu fiz o programa lá. Foi um grande sucesso. Fiz oito temporadas. Na verdade, fiz seis temporadas. O João Dória, o atual governador e ex-prefeito, me substituiu por dois anos. Muito bem. E depois eu voltei e fiz mais duas temporadas. Ele entrou na sua vaga, é isso? Na minha vaga ele entrou. Sim. Lá na Record. E eu pergunto a você, falando em vaga, quem te introduziu no meio? Ninguém, ninguém. No meio da televisão? Ah, na televisão, sim. Porque no resto ninguém introduziu nada, graças a Deus. Nada contra, mas não é o caso. O pessoal da Record me ligou um dia e falou, olha, tem um programa de sucesso nos Estados Unidos, feito pelo Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Você foi o primeiro... Você conheceu já o Donald Trump, né? Eu conheci o Donald Trump e foi gozado porque é uma revista brasileira. Foi a primeira vez que teve uma capa só de homens. Sempre tem mulher na capa da revista Caras. Foi eu e o Donald Trump. Ele nem de longe era candidato a nada. Mas você o conheceu pessoalmente? Eu fui lá pra promover o programa no Brasil e ele, como ele é produtor, muita gente não sabe, mas o Donald Trump é co-produtor do programa lá. Ele parou de fazer, obviamente, e a peça que quem faz agora é aquele Schwarzenegger, o nosso ex-fortão lá. O ex-governador da Califórnia. Ex-governador da Califórnia, o grande ator. Sim, sim. E aí ele que tá fazendo. Mas foi uma série de muito sucesso lá na mão do Donald Trump, na época que ele fazia, me convidaram pra fazer. E aí eu fui conhecê-lo e conversar sobre o programa. Foi uma ação promocional que eu fui pra lá. E ele nem imaginava ser o presidente dos Estados Unidos, não é verdade? Ninguém imaginava. Como está a nossa família na Hungria? Na nossa família? Sim. Bom, primeiro que eu não sou seu parente. Graças a Deus, eu só tenho irmãs. Você quer destruir a família, não é? Irmão bastardo. Ele tem essa mania de querer negar as partes, não é? Eu sou de origem húngara, meus pais eram húngaros, né? A minha irmã mais velha, inclusive, nasceu na Hungria. E aí eu já nasci no Brasil. Mas eu falo húngaro, sabia? Eu também falo húngaro. Vamos falar húngaro. Eu falo húngaro. Então fala. Húngaro. E húngaro é uma dígua muito difícil de falar. Você poderia saudar o público em húngaro dizendo Oi, amigos, é um prazer estar aqui nesse programa? Eu vou dizer assim, vou dizer boa noite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tá? Em húngaro. Em húngaro, óbvio não. Falar em chinês. Nós estamos falando. Jó estét, kívánok, nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyunk. Isso é fácil. Agora é minha vez. Vai. Agora é minha vez, pra você entender, como é a minha inteligência, a minha capacidade de assimilar. Eu vou ostensiva, vale bunda, vale escomba, celeflis. Nem parece o que eu falei. Fala. É. 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 É.